Embora mineiro, a Bahia exerceu uma tremenda influência sobre o êxito musical de Arim. Com suas igrejas, suas ladeiras e suas mulheres cheirando alecrim. A Bahia foi a fonte de inspiração, lá com os maiores samba de Arimba. Oh, Bahia, Bahia que não me sai no pensamento, Ai, ah, faço meu lamento, oh, na desesperança, oh, de encontrar neste mundo o amor que eu perdi na Bahia. Ah, vou contar. Na baixa do sapateiro encontrei um dia Ah, morina mais pra jova da Bahia. Pediu um beijo, não deu, um abraço e sorriu, pediu a mão não descer. Oh, Bahia,fachabar a história. oh, Bahia, помощí do tempo em ocorrer 練am a violência sobre o tremendo do meio do aberto de DF. Morina mais pra jovem ,담ica do winter ao partly do calor de preferção, Ai, o amor, ai, ai, amor, bobagem que a gente não explica Ai, o amor, bobagem que a gente não explica E o vento da vida é um tal de sofrer, o lara, o rei Oh, pai, ai, ai, pai, ai, que não me sai do pensamento Ai, o amor, ai, ai, amor, bobagem que a gente não explica Ai, o, amor, bobagem que a gente não explica